A vida de todo mundo quer casar. É, as noivinhas, né? Ficam aí, meu Deus, quanto que eu vou gastar? Isso é muito caro. Não tenho dinheiro, mas não quero abrir mão de fazer alguma coisinha. Será que dá? Dá. Nós temos umas dicas aqui pra vocês bacanas. É, mas aí tem que separar sonho e realidade. Sim, essa eu diria que é a dica número um. É a dica número um. Você alinhar as suas expectativas ao seu orçamento. Essa é a primeira dica. Porque se você vai lá, olha o casamento da fulana, de tal, da novela, da cantora, não sei o que, que gastou aquela fortuna, você quer fazer igual? Não vai dar, né? E aí você fica frustrada porque você colocou a expectativa lá em cima e o orçamento está lá embaixo. Então tem que dar uma alinhada pra não se frustrar, né? É importante. Próximo ponto, ó. Mantenha a coerência. Sim. O que é manter a coerência quando você fala de casamento? Primeiro, é isso que a Kátia falou, né? Você tem que deixar um pouquinho a fantasia e um pouquinho pro lado da realidade, apesar de que isso é o sonho de todo mundo, você tá ali mais com a emoção aflorada, mas precisa trabalhar com a razão. É no chão. O que é essa coerência? É você, aquilo tudo que você vai poder pagar, digamos, você ter uma coerência naquele orçamento. Por exemplo, você não ter aquele vestido caríssimo que leva metade do seu orçamento e depois você sacrifica todas as outras coisas. Aí você compra aquele super vestido, mas faz um buffet mais ou menos. Ou você manda um convite de casamento super caro e depois tem que contratar um fotógrafo mais ou menos. É melhor você equabilizar, né? Nivelar, manter essa coerência pra não ficar uma coisa super, super e outra coisa deixando a desejar, né? Isso é importante. Vamos ver mais um? Faça você mesma e peça ajuda. Isso é muito legal e passa a ser divertido, né? Sim, passa a ser divertido. Às vezes você tem uma amiga, uma conhecida, um familiar que não sabe o que fazer pra te ajudar, que talvez não possa te dar um presente que gostaria, mas que tal te ajudar? Ajudar com material, você fazer alguma coisa, por exemplo, as lembrancinhas, né? Que se você for botar na ponta do lápis, não é barato, né? É bem caro. E tem opções baratas que se você pegar um pessoalzinho aí, você consegue fazer, porque isso não é super elaborado, né? Espero que tenha saído do nosso casamento com suspiros dentro, é um suspirinho. Não é fofo? Ah, muito fofo. Fofo, não é caro? E tem que ter os casos que você sai com o mesmo suspiro. Ai, gente, é. No dia seguinte, então... Nossa, uma delícia. Isso daqui é uma outra ideiazinha, né? Você dá lá o arrozinho... Chuva de amor. Chuva de amor. Super fofo. Fofo. Não tem que ter uma super habilidade pra fazer, então dá pra você fazer e você economiza. Então, isso que você economizou, pega esse dinheiro e coloca numa outra coisa que você obrigatoriamente vai ter que pagar. Isso é uma boa, né? Bem legal. Vamos ver mais um tópico? Utilize um bolo fake. Volto pra você entender que bolo fake não é pra você comer... Ah, Jusó, o tópico que ficou no ar, vamos ver qual era? Utilize um bolo fake. É, o que será um bolo fake? Como é que você não vai ter bolo na festa, né? É, o bolo é aquela coisa que não pode faltar. Não tem casamento sem bolo. Não, né, gente? Não dá. Mas você não precisa gastar um dinheirão só por causa disso. Uma dica é essa, você ter um bolo falso. O que é esse bolo falso? Tem empresas que fornecem o bolo e que tem lá uns bolos cenográficos. Você aluga aquele bolo de mentirinha. Põe na mesa, fica bonito. Maravilhosa. Ninguém vai saber se é fake, se não é. Olha que lindo, né? E você vai ter o bolo de verdade já em pedaços. O bolo em pedaços sai bem mais barato. Porque o que encarece o bolo? A decoração, muitas vezes o transporte, que vai chegar lá, tá todo, né? Às vezes, dependendo do bolo, ele tem que ser finalizado no local. Então isso tudo faz o custo subir. Pode ser uma saída. Cobertura ninguém come, todo mundo joga no canto do prato. Você tá jogando dinheiro fora. Porque a cobertura deixa o bolo bonito, mas tem cobertura que não é saborosa. A pasta americana é linda. Mas não é boa de comer. Não é boa de comer. Até hoje eu não vi uma pasta americana boa de comer. É aquilo que você tira ali, paga uma nota, tira. Quando é um pedaço pequenininho, você tem uma volta inteira do bolo que tu vai comer? Não vai. Não. Não faz em pedacinho. É muito melhor, sai mais barato e você fica com um bolo maravilhoso, com uma mesa maravilhosa. Olha aquela bolo linda, ó. Lindo. E vai mandar fazer pra você ver a nota que custa. Nossa, gente. Não precisa, né? Não. Vamos ver mais um. Vestido de noiva. Ah, esse vestido é tão lindo e tão simples. Ai, gente, eu achei maravilhoso. Não é lindo? Eu achei maravilhoso. Não parece de princesa? Precisa. É. Você vê? Então, às vezes, assim, outra coisa, logicamente, no casamento não vai faltar o vestido de noiva, mas você não precisa gastar uma fortuna no vestido. Costuma ser o vilão do orçamento, costuma ser aquilo que a noiva compra primeiro e já arrasa com o orçamento, né? Já fica no vermelho. Já fica no vermelho desde aí e não precisa. Você tem opções, né? Você pode sim mandar fazer, você pode alugar, você pode ver o primeiro aluguel, que às vezes é um pouquinho mais dependendo da onde. Você pode comprar no exterior, tem muito site que entrega no Brasil, só tem que ficar de olho, porque pode ser que você seja taxada, que você tenha para imposto. E outra coisa, né? No site, sim, a medida de busto, você não fala assim, ah, eu uso P, vou pedir P, porque se você compra lá na China, na Coreia, elas são desse tamanho, o P delas é o nosso XXXXP. Você acredita que eu comprei uma vez um vestido P e ficou apertado em mim? Acredito, elas são metade de você. Então, e eu sou 36, eu falei, gente, que número é esse pessoal? Mas por isso que no site tem a medida certinha, eu já aprendi. Comprei uma blusa uma vez que eu não enfiava nem o braço, de tão pequena que era. Agora eu meço, se lá é o tamanho extra G, eu desencano e compro na medida. Aí você veste certinho. Exatamente, então tem que ficar de olho nas medidas, tem que ficar de olho no prazo de entrega, porque se você deixar para comprar muito em cima da hora, tem site que demora muito para entregar. Às vezes o site entrega e aqui demora para chegar, né? Isso que eu estou falando de comprar no exterior. E pode ser que não chegue na sua casa, pode ser que chegue em uma agência do Correio Próxima e você tenha que retirar e pagar um imposto. Agora, pesquise direitinho para ele ter reclamação daquele site. Exatamente, você tem que olhar a reputação do vendedor, né? E tem que pesquisar no geral, não é só pensar assim, ah, vou comprar pela internet num site estrangeiro porque é mais barato. Nem sempre, às vezes, né? Às vezes te dá algum pipino, às vezes não é o que estava na foto, etc. Vale a pena você pesquisar todas as formas. Se eu mando fazer, se eu alugo, se eu compro, se é o primeiro aluguel, se eu vou lá para fora, se alguém vai viajar e pode trazer para mim. Sim, então vale a pena porque é um item caro, né? Aqueles sites, aquela pauta que você fez de roupas usadas, tem muita gente que vende o vestido usado. Tem muita gente que vende porque é aquela coisa que você não vai guardar. A gente deu uma volta no salão e enfiou na caixa. É, então assim, tem muito vestido bom, né? Que foi usado horas e eu até coloquei no meu blog hoje mais de 25 sites que você encontra. Vestido, bolo, dicas, tudo. No final a Kátia vai passar. Então tem tudo para você pesquisar e não gastar além do que pode. Porque depois adianta a casa e fica cinco anos pagando dívida do casamento. Ou então, às vezes, corta a lua de mel, não vamos viajar para fazer aquela baita festa. É bom dar uma equilibrada porque senão você faz uma coisa demais, faz outra de menos. E o legal é você manter aquela coerência que a gente falou na dica 2, né? É, vamos ver mais uma. Convite. É, o convite hoje em dia, você pode, é aceitável você fazer aquele convite online, né? Você mandar o convite por e-mail, etc. É aceitável. Tem muita gente que não gosta, né? Particularmente, eu não acho legal. Eu ainda, eu adoro papel, né? Ela tem o papel, a gente guarda, porque é tão bonito o papel. Fica lindo. Qual que é a dica, né? Se você vai fazer o impresso, o que eu diria para você é o seguinte. Não fazer aquele super, hiper, mega convite. Por quê? Primeiro, porque é muito caro. É. Segundo, porque quando eu recebo, pensa aí, quando você recebe aquele super convite maravilhoso, você faz uma expectativa da festa, que vai ser a festa. Aí depois não é? É. Fica estranho, né? Então, assim, faça um convite mantendo a coerência, com o mesmo tema de decoração, etc. Não gaste uma fortuna, porque você fala assim, não, eu quero que a primeira impressão seja pá, né? Aí depois a pessoa chega lá, não é aquilo? Ela fala, gente, me enganaram. Então, mantenha a coerência. Se você não pode fazer, manda o online, dependendo aí dos teus convidados. Se não, faz uma impressão criativa, porque às vezes a criatividade é mais legal do que o luxo em si. Apesar que ganhar um convite bonito é ótimo, depois a gente pega a tessoura de picote, a gente faz pequenininhos e a gente vai mandar um bilhetinho, a gente sempre nota um papel bonito. É, porque o papel é legal. Você corta as pontas, eu também faço isso. Aí você põe um corcadinho no papelzinho. Você fala, gente, olha, a caixa de pompeca me mandou um negócio legal aqui, uau! Era do convite do casamento do fulano da ciclagem. Aí do último. Eu já recebo, eu recorto, jogo a parte escrita e o resto eu já deixo na caixa guardado. Papéis para cartões. Gente, isso é reciclagem. O último eu tirei umas pérolazinhas maravilhosas que vieram e um laço de fita fenomenal. Lindo! Então, assim, vale também a reciclagem. Depois você recebe um cartão bonito, você fica achando que a pessoa gastou os tubos. Não precisa, é só ter criatividade. Olha o que se joga de coisa boa no lixo. Muito! Então, a gente tá aqui... Ainda mais essas coisas que você usa uma vez só, né? Então, bota a cabeça pra funcionar, usa a criatividade, recicla, que tá valendo. Sempre! Vamos ver mais um? Casamento no campo ou na praia? Volto! Porque aqui tem os seus prós e os seus contras. Se há, fazer o que quiser, né? Ó, casamento no campo ou na praia? Então, tem prós e tem contras. Todos eles, né? Todos eles. Então, é sempre bom botar tudo na ponta do lápis. O que seria um pró, né? De casar no campo? Se você consegue, né? Por exemplo, um sítio de um familiar, um sítio de um amigo, etc. Você evita a locação do buffet, que não é barato. Não. Você já economiza. Outra coisa que você pode economizar também é na lista de convidados. Por quê? Um casamento fora da cidade não é todo mundo que vai, né? Vão os amigos mais próximos, vão os familiares mais próximos. Então, você tem uma justificativa, digamos, pra fazer uma lista de convidados menor. Mais enxuta. Mais enxuta. Um casamento de dia pede uma maquiagem mais simples, um vestido mais simples, um cabelo mais simples. Isso também vai desonerar o seu orçamento. Pode ser uma boa. Você não vai precisar de carro da noiva, né? E tem uma série de coisas. Agora, o que você vai precisar caprichar? No buffet? É. Né? Porque a pessoa está lá, vai provavelmente passar mais horas, vai passar o dia todo lá. Então, você vai ter que ter um buffet reforçado. E você precisa ver a distância também, pra não afastar os seus convidados e não inviabilizar de que eles cheguem até lá, né? Agora, tem o plano B, né? Porque você faz numa época que você fala, ah, essa época não chove. Mas nesses dias de hoje, não dá pra gente ter muita certeza. Não dá. Porque se começou a chover, era pra se assim, na areia, vai ter que ir pra um lugar fechado. Vai ter que ir pra um lugar fechado. O plano B seria legal você ver se a empresa que vai fazer a decoração, geralmente eles têm, por exemplo, na praia, uma tenda já coberta, alguma coisa que já, se tivesse chovendo, se não tiver um tempo muito firme, eles meio que garantem. Então, sempre tem que ter o plano B e colocar na ponta do lápis pra você ver se vale a pena mesmo ou não. Agora, tudo em contrato, né? Não vai na palavra, no fio do bigode, que hoje em dia não tá com essa não. Sim, e geralmente você tem que pagar antecipado, então você precisa contratar uma empresa que você conheça, que a sua amiga já usou, que alguém já usou, que não deu problema. Leia lá na internet, se tem alguma reclamação, dá uma ligada, uma consultada no Procon, porque vale a pena. Reclamar depois, né? Tudo bem, vale a pena, você tem que reclamar mesmo, mas é melhor você se certificar para não ter que reclamar, né? Ano passado, quantas empresas de organização de casamento não quebraram? Foi. E quantas pessoas não ficaram a ver navios, literalmente, que já tinham pago todo o casamento, e aí, casa sem festa, casa sem nada, porque o dinheiro que tinha pra investir, essa empresa quebrou e levou. Quebrou e levou, e assim, às vezes você paga muito tempo adiantado, você não tem aonde recorrer, então fica de olho, porque é um investimento que não é legal perder, porque você, além de perder dinheiro, você vai se aborrecer, uma época que era pra ser tão legal, né? Você vai ficar com aquilo guardado, poxa, deu tudo errado. Então, se certifique, não tenha pressa e tudo na ponta do lado. Olha, vou passar pra vocês os contatos da Patrícia Lages, porque assim, lá, você tem aqueles sites todos que a Patrícia falou há pouco, pra você ter aí umas dicas de onde procurar pra fazer uma busca de preços legais. Mas não esquece, se um lugar tá oferecendo muito barato o mesmo serviço de outro, desconfia, porque milagre ninguém faz hoje em dia, né? Sem dúvida. Bolsablindada.com.br, o blog bolsablindada.com.br, o canal do YouTube da Patrícia, Patrícia Lages. Vai lá, se inscreva no canal e compartilhe também. Isso aí. Beijo, Brana. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigadão. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.